CEMITÉRIO MALDITO Ele viveu cinco anos e vinte dias e me mostrou cinquenta dólares. Esporte, um bom sujeito. Mais uma nova. CEMITÉRIO MALDITO Bífer, bífer, carejador que ama a beleza. Enquanto viveu, aumentou nossa riqueza. CEMITÉRIO MALDITO 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 A CIDADE NO BRASIL A VENDA Já abraçou seu médico hoje? Até que enfim, pai. É... E aí, o que você acha? Ela é linda! É... Resolvi acordar e ver como é a casa nova, não é? Aham, vem com a mamãe. Mãe, pai, estou vendo o caminho. Ellie, tenha cuidado. Ellie, obedeça a minha.